Feira do Pescado 2023. Três dias, três localidades diferentes, cinco toneladas de peixe, diversos produtos ofertados, dezenas de profissionais envolvidos, milhares de pessoas atendidas e um só objetivo, a sua satisfação. Eu achei um excelente incentivo, porque a Prefeitura, ela participa com 50% dos produtores e a gente entra com os outros 50%. Então, está sendo bom para quem vende e para quem compra, né? Que esse projeto, ele se repita, porque é uma benção, né? Para a população de Murinique, que muitos de nós precisamos. Foi muito bom, eu estava na área do meu trabalho, né? Eu vim, aproveitei aí o preço, muito bom mesmo, os pescados, estão muito bons os peixes aí, né? O peixe está muito caro e as pessoas têm a oportunidade de comprar peixe mais barato para a Semana Santa. Tudo isso é muito válido e bem-vindo, né? Para as comunidades. Feira do Pescado. Apoio ao produtor. Economia e qualidade para você. A tradição do peixe na Semana Santa continua mais viva do que nunca em Benevides. Prefeitura e você, fazendo a mudança acontecer. Apoio ao produtor. 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 Apoio ao